A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, estava. Eu fiquei surpreso ao ver que você ainda carregava esse objeto. É muito estranho que eu ainda tenha isso. Eu tenho certeza que ele tinha jogado fora. Não! Não me interessa! Não! Não faz isso! Entregue, homem. Eu cuidarei disso. Nada disso. Isso aqui é meu. Eu vou ficar com ele. Entregue! E não discuta! Sim, senhor. Por favor, leve. É todo seu. Hum... Talvez não seja possível. Mas mesmo assim, nunca se é cuidadoso demais. Puxa, você é mesmo muito forte. É surpreendente. Como assim surpreendente? Você conseguiu me trazer até aqui, apesar de ser tão pequeno. Ah, isso. Erguer coisas não é problema pra mim, uma vez que eu volto à minha forma original. Ah, claro. A forma original eu tinha esquecido. Como assim? Forma original. Ah, você tem razão. Eu nunca mostrei minha verdadeira forma pra vocês, seus amigos, não é? Tendo chegado tão longe, não há mais motivo para esconder isso. Então, olhe bem. Eis como eu sou realmente. Você é uma garota? Sim, você ficou mais chocada do que eu pensei que ficaria. Não posso culpar. Acho que as pessoas sempre pensam que eu sou um homem por causa da voz que eu uso quando estou em forma de gato. Não importa quantas vezes eu revelo minha verdadeira forma. É sempre muito divertido ver a reação que eu provoco. Embora eu tenha pensado que alguém como você lidaria um pouco melhor com isso. Mas eu pensei que você fosse um gato. Gatos não falam. Use a cabeça, Itico. Enfim, acho que chega de surpresas por hora. Vamos voltar aos negócios. Eu vou mostrar como carreguei você até aqui. Primeiro, eu usei este dispositivo. Você pode, por favor, colocar uma roupa! Ah, tudo bem, desculpe. Faz tanto tempo que eu não uso roupas que eu até esqueci. Sabe, eu estou surpresa. Você é mais inocente e ingênuo do que parece. Foi a primeira vez que você viu uma garota nua? Não interessa. Não quer dar outra olhada? Nunca se sabe. A vida é curta. Pode não ter chance de ver uma garota bonita como eu de novo. Ei! Cala a boca, tá? Estou brincando. Você não tem senso de humor, sabia? Devia relaxar. Ou então vai acabar abrindo os ferimentos de novo. Será que dá pra, por favor, calar a boca e colocar umas calças? Ah, droga, eu estou sangrando de novo. Eu tinha me esquecido como é desconfortável ter que usar roupas. E aí Obrigado.